MÚSICA Gostamos dos nossos sumos frescos, do nosso azeite extra virgem e do nosso vinagre de sidra com aroma intenso. Agora há uma tecnologia que permite uma produção mais eficaz e mais saudável. Esta quinta irlandesa produz 600 toneladas de maçãs por ano. 150 vão para sumo, sidra ou vinagre. A empresa integra um projeto de investigação europeu que utiliza a técnica da energia elétrica pulsada para melhorar a eficácia da produção. As condições ideais de produção dão-se quando temos maçãs não demasiado maduras, que foram colhidas há pouco tempo. Há algumas semanas, depois de aptas para consumo. E com a energia elétrica pulsada esperamos um aumento de 3 ou 4% na produção. A energia elétrica administrada permite uma maior desintegração das células. Consegue-se mais sumo por maçã. A técnica elimina também micro-organismos e prolonga a vida do produto. Estamos à espera de uma câmara de tratamento de PEF mais pequena que aplique mais pressão numa área mais reduzida. Esperamos que consiga desintegrar as células da fruta, mas também células mais pequenas como as de bactérias e assim. O método de desintegração de células com recurso à eletricidade pulsada permite reduzir a concentração de polifenóis no vinho, o que reduz o tempo de maceração. Um grupo de cientistas da Universidade de Saragossa, em Espanha, diz que o processo não altera o sabor do vinho, apenas a cor. Há uma mudança nos polifenóis. Por isso, podemos ver que no vinho, que passou pelo processo de tratamento com energia elétrica pulsada, há uma cor mais intensa, ou seja, tem mais polifenóis do que o vinho não processado. O projeto europeu Field Food quer mostrar aos investidores que a técnica é ideal para o setor alimentar, um processo eficaz e que não despende demasiada energia. O processo exige a aplicação de alta voltagem, mas o tratamento aplica descargas muito curtas. Falamos de microsegundos, por isso usamos realmente pouca energia. Processar um quilo de tomate exige menos energia do que aquecer um litro de água a um grau centígrado. Menos energia e menos trabalho, por exemplo, ao pelar tomates. Um processo semelhante ao utilizado com água a ferver, mas mais económico e que não altera os sabores nem as texturas. Pensa que estes resultados farão com que a indústria comece a aceitar esta tecnologia em grande escala? É uma tecnologia que não exige elevadas temperaturas e evita os efeitos negativos relacionados com as propriedades da comida. O consumidor poderá beneficiar de um produto com mais sabor e mais nutrientes. Além disso, a produção de energia é menor, pelo que o custo do processo também o é. Os investigadores europeus acreditam que a técnica da energia elétrica pulsada é especialmente útil no caso das pequenas e médias empresas do setor alimentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto